Melhores, eu vou agora ver se o carro cabe na minha garagem, se não cabe na minha garagem eu vou devolver o carro Vou devolver o carro Vamos ver se vai caber na minha garagem, minha garagem é essa aí, tem que vir pra cá Vem pra cá Melhores, a gente trouxe pra ver se dá direitinho na minha garagem A gente parece uma carreta o carro Sendo que não é esse preto tal, não é o branco É porque pro test drive só tem um preto Esse é o meu, é A managem Me cuida na cara do cão, tem Dali me cuida na cara do cão Ó meu irmão, não tenha medo que não gana não Ô dali, 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 dali Ô Tazã, quebra minhas coisas, viu Sai Sai da minha casa com esse cabelo Tem o que pra comer aqui Agora tem, querida, olha, abre aqui Abra aí, abre aí Ela fez feira Abra aí Oxe, tá no recheado não, Manuela Tem chocolate Tu não fez a feira não, foi? Fiz Olha o grilo Tem, olha embaixo Tem biscoitos recheados É porque assim, ele come mais Sônia, tu sabe que tava no carro Tu sabe que já tinha chegado Chegou agora Não, mas eu tava ajudando uma mulher aqui, ó Que mulher? Que a mulher ali, sentada A mulher na minha frente bateu um carro na outra E não sei pensar não, cara É muito estranho Desde quando tu é enfermeiro Desde quando tu é da SAMU Desde quando tu é quarto de trânsito Tu te orienta Que eu sonhei com cobra Tô achando que eu tô levando gaia E se for de tu, tu vai ver Esse remédio doido é alto na porta Tu não bota a gaia nessa mulher do cabelão Esse rapaz do cabelo grande Deixa que vamos Apanhar em casa, né? Apanhar em casa A galera gosta E a mamãe Tchau Se já tá mais calma Aperta de casa, tá bom Ai, amor Tudo bem? Gente, olha quem chegou aqui O rapaz que quer ser mulher Ai, toma, não tem o cano ali Olha, gente Agora que já se viu, Davi Mulher, é sério, Davi Tu queria estar do mesmo jeito? Eu não queria não, Davi Você queria Agora de cabelo Antigamente Quando a gente começou Você só vivia de branco É na cara do cão É na cara do Ô, Davi, Davi, Davi Gente, não é que a minha amiga Quer virar mulher Meu Deus Vai virar mulher, Davi, gente Será que ela vai botar peito? Será que ela vai fazer um grelo? Será que ela vai fazer Pequenos e grandes E médios lábios? Será que ela vai Tem tanto será na minha cabeça, gente Eu preciso ir pra minha casa Conversar com a Davi, gente Preciso conversar com ela Apesar que eu abri a bolsa dela As gavetas dela Tava cheia de calcinha O dia desse Será, gente? A Davi vai ter grelo agora Davi, eu vou lhe marcar Nesse story Só pra você me responder Você tá com medo De quando colocar o suspeito O suspeito de ouvir torto? Porque o que mais você falou Foi dos peitos do povo Que era tudo no pescoço Que era debaixo das axilas Que era no chão Que era no íbigo Porque eu já levei Várias vezes você criticar O peito dos outros por aí E agora, Davi? Você tá com medo De quando você acordar de cirurgia Da cirurgia O suspeito Tá um debaixo das axilas E o outro nas costas Porque as contas Chega, Davi e Matheus Eu acabei de postar Um vídeo no feed Se você faz amor No claro ou no escuro Eu faço? Sim, comigo Lógico Vai ser com quem? Falo nos dois, né? Não tem... Tá com vergonha? Vai, no claro ou no escuro? Nos dois, eu falei Tu prefere o que? No claro ou no escuro? Tu faz frente, frente Tu prefere no claro ou no escuro? Eu não meto Então eu não pergunto Oxe E quando fazia? Quando fazia? Você prefere no claro ou no escuro? Qualquer jeito, quanta jeito E tu, Nilo? Rolou, 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 meu filho Você prefere no claro ou no escuro? Tanto faz, assim Se for com a pessoa certa Não tem, né? Quando é amor, né? É um pessoal Quando rola Mas eu prefiro no escuro Que eu não vejo minhas estrias Não vejo os bint e bint Tem muita gorda que ela é Não vejo também A Safona do Luiz Gonzaga Ah, me poupe Para Quando tem amor, meu filho Não tem É claro É nublado É chuvoso É na sua Outra pergunta Que eu tenho para lhe fazer Vocês gostam de ter a pepeca cheirosa? Uhum Você gosta de ter a pepeca cheirosa? Sim Eu vou mostrar um produto Para vocês Para vocês aí de casa Também, vocês mulheres Que querem ter a pepeca cheirosa É um sérum Para a vagina Esse sérum Ele controla o pH Da sua vagina Deixa o seu pH lá Controlado Entendeu? Ele hidrata Os seus pequenos Os seus grandes Os seus enormes E os seus gigantescos lábios Deixa hidratadinho Cheiroso E eu vou postar aqui Para vocês compram Porque com esse meu link Vocês vão comprar de graça E é muito cheiroso É um óleozinho lá Que você pinga na pepeca E já fica preparado Para o cara talvez já Tchau Notícia fresquinha Para vocês Minha irmã já caiu da moto Ralou o estamboco do joelho Já deu prejuízo Para o bolso dela Por quê? Porque ela danificou A motoca Vai a dela Não, não é Vai a não Ela tá nova A motoca dela E danificou O carro do cara Entendeu? Então o prejuízo dela Foi dobrado É da motoca E do carro do cara Eu já disse Ela Manuela Pra que tu vai comprar Uma motoca Se tu não sabe Pilota motoca